Salve, salve rapaziada! Rivas e Ravel na área. Salve família! Vamos que vamos! É isso aí. E hoje a gente veio aqui trocar uma ideia sobre o nosso processo criativo e como que a gente escreveu, o que que a gente quis dizer na música Fake News. É isso aí. Fake News é uma música nossa que... Ela é muito bem contextualizada, tá ligado? Assim, no dentro do que tá rolando, atualidade mesmo, tá ligado? Então assim, a gente vai começar a falar dela já pelo refrão, certo? Vamos lá, moleque. Exatamente. O refrão dela é o seguinte. Disseram que o mundo ia acabar. Disseram que a cloroquina ia curar. Disseram que o PEG ia voltar. E disseram que o tiro foi pra alertar. É tudo Fake News. Verdade. Sacou? Então assim, essa primeira linha, essa primeira frase, ela foi pra contextualizar. Então a gente realmente fez referência àquela história que o mundo ia acabar em 2012, segundo o calendário Maia. Sim, sim. Então assim, rolou toda essa história. Então pra todo mundo entender que foi uma Fake News. Sacou? Realmente o mundo não acabou, então foi uma Fake News. E a segunda frase é... Disseram que a cloroquina ia curar. Certo? Sim, quando a gente fala dessa cloroquina hoje, principalmente no Brasil, cara, a gente entende que, saca velho, rolou um comércio muito grande, tudo se falava sobre essa cloroquina. E cara, a gente, hoje mais do que nunca a gente tá vendo, sabe? Todos os esforços e tudo que tá rolando. E tá aí uma coisa que não tá rolando é a tal da cloroquina, tá ligado? Então assim, pra gente é mais uma Fake News, tentando vender uma coisa que não era pra ser o momento, tá ligado? E a gente realmente, esse som ele é de denúncia, tá ligado? Então como que vamos? E aí é o seguinte, na terceira frase, disseram que o Tupac ia voltar. Então assim, quem já era com o Tupac, provavelmente já tá ligado na história do Tupac, do álbum Machiavelli que ele fez. Então assim, todo mundo realmente ainda tem uma crença que o Tupac não morreu. Falaram que o Tupac ia voltar na Copa de 2014. Enfim, com relação a esse álbum que ele fez, então foi mais uma frase pra contextualizar. Sacou? E a última frase foi pra fechar, velho. É verdade, né? Disseram que o Tiro foi pra alertar. Então assim, cara, essa frase, isso que a gente fala, é a pura verdade dentro de uma periferia, tá ligado, velho? Então assim, a gente não tá falando isso aqui só de Brasília, de Ceilândia, do Sol Nascente, onde é a nossa quebrada. A gente tá falando de todas as periferias do Brasil, de todas as favelas, tá ligado? Então quando a gente fala, pô, disseram que o Tiro foi pra alertar, Infelizmente a gente vive isso hoje e de uma maneira que só quem é de periferia sabe, tá ligado, velho? Que não é pra alertar. Não é pra alertar. Infelizmente, tá ligado? A gente vive essa realidade, tá ligado, velho? Então assim, muitas vezes a gente vai ouvir um noticiário falando que, pô, deu o primeiro tiro, foi pra alertar aquela coisa toda. Mas não é, maluco. Então assim, existe um porquê e a gente sabe muito bem, tá ligado? Então assim, tudo é fake news. Então aí a gente dá segmento no som, que entra a primeira estrofe. Então é, seja melhor a cada dia. Não dê ouvido a patifaria. Minha mente é forte e a alma tá lavada. Insetos não atacam quem tem luz apagada. Pode crer. Essa parte principalmente, ela é muito auto-explicativa, tá ligado? Quando a gente fala, seja melhor a cada dia, não dê ouvido a patifaria. Ou seja, cara, essa música ela fala justamente sobre isso. Sobre o que você tá ouvindo, qual a sua reação em relação ao que você tá ouvindo. Que notícias são essas que chegam e como você reage em relação a tudo isso, tá ligado? E assim, essa é a primeira metade, né? A outra vem, minha mente é forte e a alma tá lavada. Então quando a gente fala, minha mente é forte, a gente já tá falando. Véi, não é qualquer coisa que você falar que a gente aceita, sacou? E é um posicionamento que a gente acredita que as pessoas em geral deveriam tomar, sacou? De não aceitar, não receber um vídeo, por exemplo, no WhatsApp e sair repostando, sacou? Sem conferir, enfim, toda aquela situação. E pra finalizar essa frase, ela fala, insetos não atacam quem tem luz apagada. Ou seja, isso aí é isso, cara, olha só. Existe uma lâmpada acesa. E aí a gente vai ver, pô, esse tempo de chuva hoje então nem se fala. É os insetos tão chegando lá e tão batendo, e tão batendo, tá ligado, velho? E assim, a gente entende que essa luz acesa, essa luz forte, é de uma pessoa que realmente, cara, não passa. É uma pessoa diferenciada. Por quê? Porque ela pesquisa, porque ela sabe do que ela tá falando, sacou? Ela tem informação. A gente fez uma pesquisa e falou que fake news, elas se espalham mais rápido em lugares com menor escolaridade. Sacou? Então, pessoas sem muita educação, sem acesso à informação, elas caem mais em fake news. Sacou? Então, essa pessoa com informação, ela tem a luz apagada. Não, ela tem a luz forte. Sacou? Ela tem a luz acesa. Então, os insetos não atacam quem tem a luz apagada. Sacou? Se liga, se liga. Prosseguindo. A letra diz, eles tentam me parar, tentam entrar em minha mente. Então, deixei para trás o que não me leva para frente. Cara, muito simples. Entrar na nossa mente, cara, vai ser uma constância, tá ligado? Que os caras vão tentar, tá ligado? Notícias, ideias erradas, ideias tortas, tá ligado? O mais importante, galera, o mais importante é estar fortalecido realmente, é estar estudando, é estar entendendo o que está rolando, irmão. Deixa para trás, doido, que não te leva para frente. E estar atento, né? Porque é o que a gente fala. Eles tentam me parar, tentam entrar na minha mente. É quase uma consequência. Quando os caras entram na nossa mente, eles param a gente, velho. É a endisanda, mano. É a endisanda. E aí a gente volta para a segunda estrofa, que é... Nada acontece por acaso, meu amigo. Mantenha bem por perto sempre todos os inimigos. Não dê ouvido para os caras, ou eu tenho dito. O certo pelo certo, ou assim não corro o perigo. É isso, olha só. Nada acontece por acaso, nada acontece por acaso. Pô, a gente crê muito nessa parada, tá ligado? A gente entende que é o que você está fazendo, como você está trabalhando, tá ligado? Todas as coisas, elas vão acontecer, tá ligado, velho? Então, assim, nada acontece por acaso. Mantenha bem por perto sempre todos os inimigos. Caramba, isso é muito forte. É porque é importante você saber também que existem pessoas que estão aí para querer te derrubar, tá ligado, velho? E é massa você ter um entendimento, saber o que eles estão fazendo, ou a maneira que eles estão trabalhando, tá ligado, velho? Assim, a gente não fica preso, mas também a ideia não é ficar preso nisso. É saber continuar. A gente vai romper, tá ligado, velho? Não vai ficar preso nisso. Tudo é para avançar, velho. A ideia desse som é evolução, sacou? Resumindo, a ideia desse som inteiro é evolução. Porque a gente entende o tanto que fake news e inimigos, sacou? Fazem mal para a gente, fazem mal para a gente realmente, tipo, interiormente. E a sequência, não dê ouvido aos caô, tanto caô que chega, tá ligado? Caô, caô é sem parar. É daquele jeito, né? O certo pelo certo, assim, não corre o perigo. É desse modelo, tá ligado, velho? É desse modelo. É nós por nós mesmos. A gente entende que, tá ligado? Em primeiro lugar é Deus, tá ligado, velho? Mas a gente entende bem essa sequência de entender o nosso trampo, entender os brothers que estão juntos, tá ligado? A família que caminha junto dentro de todo esse processo, tá ligado? Ora, é isso. E assim, isso encerra a música. A gente volta com o pré-refrão e o refrão. E essa é a ideia desse som, velho. Resumindo, é evolução, sacou? É realmente evolução para a nossa família. É isso, mano. Vamos junto daquele modelo, tá ligado? Abrir a mente, não dá mole. Se liga nas fake news, tá ligado, velho? É aquele modelo, é nóis, família. É satisfação total. Paz.